Olá resenheiros, olá lindíssimos que estão chegando hoje, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andréia, aqui no canal você vai ver as dicas de dramas, as reviews dos BLs, as dicas de filmes e séries e reviews. E também a gente fala das polêmicas asiáticas e internacional. Hoje eu vou falar para vocês o que eu achei desses dois episódios, do 4 e 5 de My Gangster, opa! Então não esquece, antes de eu falar sobre esses episódios, já se inscreve aqui no canal se não está inscrito, deixa o like, 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 que é muito importante, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e principalmente comenta bastante aqui se você está gostando de My Gangster, opa! Então comenta bastante, ó, se você está gostando do canal, para o YouTube ver que na plataforma a gente tem relevância e indicar para mais pessoas, porque assim eu consigo ganhar alguma coisa com isso e aumentar os nossos inscritos e aumentar este canal, certo? Eu sei que eu venho ando falhando, mas vocês sabem o porquê. Mas vamos fazer isso, vamos trabalhar junto para fazer esse canal bombar, certo, resenheiros? Bom, eu vou falar para vocês que eu estou gostando da série, eu já falei isso para vocês logo no começo, e eu achei interessante, porque assim, o amigo, o An, amigo do Guy, eles foram passar o fim de semana, foram passar os dias na casa da mãe dele e aí de repente o Guy manda para o tio, para o tio e que ele precisa falar com ele quando ele voltar. Aí ele fica pensando, o que será que é? O funcionário dele ainda fala, ele vai se declarar, chefe. Aí ele, ó, lógico que não. E aí ele fica pensando, 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 quando ele chega no apartamento dele, o Guy está lá e pergunta para ele se ele é da máfia, porque o amigo dele fez questão de pesquisar e achou o vídeo em um momento em que ele foi preso. E aí ele fala para ele assim, que ele vai contar toda a verdade para ele, entendeu? Ele passa o episódio 4 todo pensando o que será que o Guy quer falar com ele. Então quando o Guy chega no fim do episódio, ele fala que vai contar a verdade para ele. Ele leva ele para dentro do apartamento, ele até fica assustado, cai no sofá, mas aí o que ele faz? Ele tira a camisa e mostra para ele a cicatriz que ele tem. E aí ele conta a história para ele, que ele era um rapaz super de boa, estudioso, e morava com o pai dele, só ele e o pai dele. Só caiu, o pai dele já estava doente, vivia tossindo, até sangrava quando ele tossia. E ele não ia em médico porque ele estava mais preocupado em trabalhar, ele achava que não era nada. E quando ele ia, os médicos davam a mesma coisa, o remédio e tal. Não se aprofundou. Então o que aconteceu? O pai dele foi piorando. Ele tinha um amigo dele e ele jogava um videogame, muito, ele já jogava muito. Lembra o que ele falou lá no começo? Quando ele estava na universidade, no ensino médio, ele jogava muito videogame. Eles iam para aquela lan house, sabe essas lan houses que você joga videogame? Essas lan houses assim. E ele estava lá e chegou um grupo de três rapazes e arrumou confusão com eles. Só que acabaram indo embora por outro motivo e eles continuam jogando. Aí ele estava indo embora, no outro, passou uns dias, ele estava indo, ele foi, ficou com o pai dele, a gente conheceu o pai dele e tudo. Passou uns dias, ele está indo embora e ele recebe uma ligação da tia dele, para ele correr que o pai dele não está bem. Então ele está indo correndo para ver o pai dele. Ele está preocupado, porque a vida dele era o pai dele. Só que quando ele chega no parque, que é próximo da casa dele, esses rapazes estão batendo no amigo dele. E aí ele tenta ajudar o amigo dele, ele acaba se envolvendo nessa briga e eles batem nele, ele acaba meio que ficando desnorteado. Quando ele vai para a casa dele, o pai dele já faleceu. E aí ele fica desolado, ele fica muito, muito mal, ele volta lá onde estava esse grupo, bate neles, um deles pega e atira nele, que é um que pega aqui na barriga dele. Ele pega a arma e atira no cara. E ele sai andando e ele fica caído numa escada na chuva, ele achou que ele ia morrer ali. E aí veio o chefe e salvou ele, que é o chefe dele, e deu uma nova vida para ele. E aí ele falou que queria trabalhar para ele. Foi assim que ele começou a trabalhar para a máfia, cobrando dívidas. E aí o serviço foi aumentando, foi subindo, foi subindo de carga, até que ele virou o braço direito do homem. O Gai falou para ele assim, que ele podia ter contado isso para ele. Que amigo, ele pode achar isso infantil, mas que a palavra amigo para ele significa muito. Só que eu fiquei pensando assim, tá, você chega para uma pessoa, que você tem jovem, vocês são amigos no jogo, que nem eles são. Aí o primeiro encontro que ele marca, ele esperava que o Tiwi falasse assim, Oi, prazer, meu nome é Tiwi, eu tenho vinte e tantos anos. Ah, minha profissão, eu sou mafioso. É, eu matei e estava todas as pessoas, eu cobro dívida, eu ajudo ele com o trabando dele, eu sou mafioso. Tudo bem para você? Acorda, né, Gai, que você ia aceitar numa boa. Ninguém, ninguém vai aceitar isso numa boa, gente, ninguém. Não vem com essa não, não vem com esse caô para o meu lado não, Gai, você também. Aí ele vai embora e fica um tempo sem falar com ele. E aí ele está no apartamento dele, no dormitório dele, chega o ano, se quiser ficar lá com ele, fazer companhia para ele, porque ele não sai de casa e tal. Vamos tomar sorvete, leva ele para tomar sorvete, volta, fica na casa dele. Ele fala, eu posso ficar sozinha? Ele fala, não, não vou deixar você sozinha, porque eu também não estou entendendo o que ele está querendo agora. Porque o menino passou anos e anos e anos e anos e anos e anos gostando dele. Aí agora que apareceu outra pessoa, oh, eu gosto dele, oh, meu Deus, é sempre assim. A pessoa passa a vida toda sofrendo pelo outro, quando ela fala assim, não, conhece outra pessoa, começa a gostar de outra pessoa, fala, vou seguir minha vida e vou deixar esse negócio para lá, é passado. Aí o amor da pessoa surge. E surge um amor arrebatador que ele vai morrer se você não ficar com ele. Faça-me o favor, né, gente? E aí rola até um clima entre eles. Ele quase beija. O gai fica até esperando o beijo, mas aí ele vira para o lado, ele deita na cama e dorme, finge que está dormindo. E o gai fica muito magoado com isso. E aí que o gai cai a ficha dele e fala, não, eu estou perdendo meu tempo com isso. Sendo que eu já estou tendo sentimentos pelo tio. E aí ele sai sem avisar ninguém e vai para a casa da mãe dele e fica lá. Aí o tio está tentando falar com o gai, tenta, tenta, não consegue, vai até o dormitório dele. Quem está lá é o Juan. Aí o Juan fala assim para ele deixar o amigo dele em paz e tal. Ele fala assim, ele está aí? Ele fala, tá, mas ele não quer falar com você. Ele falou, não. E ele não é burro, né? Ele fala, eu tenho certeza que ele não está aí. Porque se ele estivesse aí, ele já teria aparecido. Tá? E você não estaria com tanto medo de eu entrar. Então ele não está aí. Você não sabe onde ele está, não é? Aí ele fala que não. Que ele sumiu, foi embora, não falou nada para ninguém. Aí ele, como você deixou isso acontecer? Você não falou que cuidava dele? E aí ele vai procurar ele e acha ele na casa dos pais dele. E lá, ele está na praia. Bravo lá, falando da vida dele, que ele está aí, isso aqui. E aí eles dois conversam. E ele fala para ele que ficou muito magoado dele não ter contado para ele. E aí ele fala para ele assim, que ele gosta dele. E que se ele der uma chance, ele quer fazer ele feliz. Mas ele gosta dele, tio. E fala claramente que está apaixonado por ele. Aí ele fala que ele ainda não está entendendo o que está acontecendo com ele. Que ele se sente por ele. Mas por que isso está doendo tanto nele? Aí ele fala, porque você gosta de mim. E aí os dois se beijam. E aí no começo do episódio 5, os dois passam a noite junto. Que é assim, eu achei a cena muito bonita. Muito bem mais mostrada. Porque lá na Long Night não mostrava muito essa parte deles. E aqui mostrou mesmo, eles dois, na noite deles. E aí no outro dia de manhã ele está lá, todo no romance, todo feliz, todo apaixonadinho. Aí ele leva ele para casa. Aí ele fala assim, sua mãe vai ficar brava de você ter dormido fora? Aí ele fala assim, não, porque eu falei que eu dormi na casa de um amigo. Aí ele fala, amigo? Aí ele fala, é, e o que você fez na casa desse amigo? E aí ele, ah, aparece quem? O An. Já todos se sentindo galinho de briga. Aí ele já chega, Gai, onde você estava? Tipo assim, se você falava, oi? E é você para me perguntar alguma coisa? Rapaz, se toca. Aí ele pega e fala para ele assim, sua mãe falou que você dormiu na casa de um amigo. Ela ligou para mim achando que era na minha casa, eu falei que eu não sabia. Eu não sabia nem o que falar para ela. Porque o único amigo seu sou eu. Então era com esse cara que você estava? Aí ele fala assim para ele, com calma ainda. Mano, não é bem assim, deixa eu te explicar, vem conversar comigo. Aí eles vão, se afastam um pouco. O tio ficou indo de longe. E aí ele fala para ele, você está com esse cara? Você sabe da história dele? Você ainda está com ele? Aí ele fala assim para ele, olha, você sabe de uma coisa? A minha vida toda, eu fiz tudo o que você fazia, tudo o que você queria. Eu segui você para todo lugar. Eu fui para a faculdade por causa de você. Eu fazia coisas por causa de você. Coisas que eu nem gostava por causa de você. Então agora eu quero viver a minha vida. O que eu quero. Dá para você entender isso? Eu quero viver a minha vida. O que eu quero. E o que eu quero é viver isso. E eu estou namorando o tio. Então eu aceitei namorar o tio. Aí ele volta para o tio e eles vão tomar café e o tio está emburrado. Aí ele fala, o que você tanto falou? Aí ele, você está com ciúme? Aí ele, não. Mas eu quero saber o que você falou para ele. Ele, eu simplesmente esclareci as coisas. Esclareceu como? Eu disse para ele que a gente está namorando. Aí ele já se acalma. E enquanto isso a gente vê o Juan lá jogando pedra lá no mar. Falando por que ele está chateado com isso? O que ele tem a ver com isso? Por que isso está incomodando tanto ele? Entendeu? E o tio prometeu para o gai que ele ia sair da máfia. E ele vai mesmo falar com o chefe dele. Ele chega lá e fala para ele que ele queria sair da máfia. Queria fazer, montar o restaurante dele de hot pot, uma coisa assim. E seguir uma vida ao normal. Aí ele, você está apaixonado? Ele não responde. Aí ele pega e fala para ele e com ele que ele tem uma coisa para falar para ele. Eles entram, ele dá a arma dele, ele tira as balas e ele coloca só três. Que ele fala que uma é pela mentira, uma pela traição, uma por deixar ele. E aí ele dá para ele, ele coloca sim. E ele vai lembrando de tudo o que aconteceu na vida dele. Tudo, 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 tudo. Até o gai, até a promessa que ele fez para o gai. E aí ele aperta e é a que não tem bala. Porque quando ele saiu, quando ele deixa o gai no dormitório e fala para ele, eu vou voltar para você. Eu senti um aperto no peito e falei, cara, ele não vai voltar. O gai sentiu isso também porque ele ficou olhando para ele assim com uma carinha triste. E aí o chefe dele fala, você novamente é um cara de sorte. Vai, pode ir. Mas aí ele está saindo e ele fala, só que a partir do momento que você sair dessa sala, você não faz mais parte da família. E ele sai. E aí quando ele está saindo na porta, o que acontece? Os capangas, o chefe dos capangas do homem, começam a massacrar ele de pauada. E soco, e pau, e chute. E ele aguentando, e ele lembrando. Porque ele tinha pedido alguma coisa do gai para poder ter força. E aí ele enrolou o lenço dele na mão. Ele deu um lenço para ele. Ele olha para aquele lenço e ele aguenta tudo o que está acontecendo. Aí ele vai, os amigos dele chamam o gai. Porque está lá a Muffy, a pai e o Tom comendo churrasco. E triste porque sem o tio e o gai eles acham que não tem graça. Precisam dele. Aí ela pede para chamar o gai. Aí chama o gai, o gai responde. Fala que vai jogar sim. Mas aí ele fala que o tio está esperando, ele dá uma resposta. Aí bate na porta, ele abre o tio e está todo machucado. E aí ele chora, coitado, dá dó. Ele fala que não quer ver ele triste, que agora ele é livre. E aí ele cuida dele. Passa os dias ele cuidando dele ali. Ele se recupera. Eles vão lá no restaurante. Está tudo estragado, tudo pichado, tudo detonado. Sabe aquele garçom que pediu, implorou para o Tu, que é o empregado do tio e contratar ele? Então, eu sempre achei que ele era um espião. E ele realmente é um espião. Aí eles, está tudo pichado, tudo eles decidem. Aí chega quem? O Tu, todo ferrado. Aí ele fala assim, o que aconteceu com você? Ele, eu saí chefe. Eu saí, eu não podia ficar lá sem você. Aí ele faz um drama. Aí ele fala assim, por favor, chefe, não me dê um tapa. Por causa que eu já estou todo cheio de hematoma. Aí ele, que tapa o quê? E abraça ele assim e começa a bater nas costas dele. Aí ele fala, chefe, meus machucados. Ele é muito dramático, muito. Aí eles começam a limpar tudo. O Guy fala, está na hora da gente arrumar isso aqui. Só que é muito serviço. Aí o Guy tem a ideia de chamar mais ajuda. E ele chama quem? A Muffy, a Pai e o Tom. A Muffy vai toda vestida de empregada. É muito engraçado. Eu sempre falo que ela é um cosplay, gente, essa menina. E aí eles tudo começam a fazer o serviço limpo, limpo, limpo. Fica tudo limpo. Eles estão comendo à noite na mesa grandona assim. É até bonito de ver todos eles interagindo junto. O menino que gosta, que diz que dá em cima do Tu, que eu acho que ele realmente está gostando do Tu agora e do Tiwi. Então eu acho que agora pra ele já não é mais essa coisa de ficar espiando. Porque ele realmente quer o bem deles, quer ajudar eles de verdade. Ele vê que ele está ali num lugar que todo mundo acolhe ele, todo mundo vive bem, todo mundo se respeita. Aí eles pegam e finalmente a Muffy dá em cima do Tu e o Tom fala pra ela parar que ele tem namorada. Ele está namorando. Aí ele fala assim, ela fala, quem que é sua namorada? Eu não sabia disso, ninguém nunca me contou. Aí ele beija o Guy e fala pra ela que o Guy é o namorado dele. Aí ela, a pai fala pra ela, Muffy, só você não sabia? E aí ela vai beber bastante e ela já fala, Muffy, que ela sempre controla ela na bebida. Eu acho, no começo eu achava que, eu estava achando que o Tom ia ficar com a pai. Mas tem hora que eu acho que a pai vai acabar ficando com a Muffy. Pelo tanto que ela cuida da Muffy e pelo perfil das duas. Eu acho que as duas combinam muito. E aí eles falam de comprar mais comida e mais bebida. E o menino se oferece pra ir, vai junto com o Tu. Aí ele recebe uma mensagem dizendo que o Guy pediu pra ele buscar molho. O Tu fica esperando ele e ele volta. Quando ele volta, a gente vê ele encontrando aquele que era o braço. Eu lembro que o tio era o braço direito e tinha o outro que era o braço esquerdo. Eu nem lembro o nome daquele garoto porque não me interessa. Eu tenho uma raiva dele porque quando o chefe mandou o tio eliminar a vida dele, porque ele mentiu pra ele, o tio falou pra ele assim, simplesmente sumida ali, que ele ia falar pra ele que ele tinha morrido. Mas pra ele seguir uma vida nova. Então o que uma pessoa nessa situação tem que fazer? Pô, cara, o cara salvou, deixou minha vida, salvou minha vida. Então eu preciso ser grato, não é? Não. Ele fala pro menino que o menino precisa dar um jeito de que ele chegue no tio, porque ele quer eliminar o tio. E aí o que o menino faz? Bota sonífero na bebida, na cerveja que eles estão tomando, e todo mundo começa a sentir sono e apaga. E o episódio acabou nisso e eu vou ter que esperar até quinta-feira pra ver o que vai acontecer. Tô pela vida. Ele ainda fala assim, desculpa, pessoal. Eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que você fez isso. O tu demorou tanto pra confiar nele e ele faz isso. Ah, não. Não, 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 não. E eu já, assim, eu amei, porque tipo, meu casal já tá junto. Pra tudo e pra qualquer hora. Eu tenho um ranço daquele one. Eu acho que a hora que ele fosse... Porque eu acho que ele ainda vai querer se declarar pro Guy, tá, gente? Dizem que ama o Guy, achando que vai ficar com o Guy. Eu espero que o Guy não caia nessa de ficar com ele. Eu não sei o que esse moço quer com o tio, porque eu acho que ele deveria pensar nisso. Mas eu ainda acho que o chefe não vai deixar o tio em paz tão cedo. Como os outros rivais do chefe dele, que sabe que agora ele não é da família, vai atrás dele. Então vai ter muito problema ainda pra eles dois. Mas eu tô gostando dessa série. Tô achando a série bem legal. Eu gosto, eu não perco um episódio. Eu fico ansiosa pra chegar quinta-feira. Pra mim poder assistir episódio novo. Porque eu amo esses dois. Eu amo principalmente o Man, gente. Eu falo pra vocês que eu sou loucamente apaixonada por ele. Sou muito apaixonada por ele. E eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários se vocês assistiram esses episódios. Se você gostou. O que você achou daquele garoto ter traído eles. E o que você achou do Juan agora sem perceber que tá gostando do Guy. Ou querer se meter na vida do Guy. Então coloca aqui se vocês acham que ele tem razão de se intrometer na vida amorosa do Guy. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Deixa like, 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 like. Muito like que eu preciso. Compartilha muito vídeo com seus amigos. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Que eu preciso muito da ajuda de vocês. Então vamos trabalhar junto. Pra esse canal ficar gigante aqui no YouTube. Certo, resenheiros? Então esse é o vídeo de hoje.